Bem-vindo ao YouTube Economia. No vídeo de hoje a gente vai tratar como que você pode se posicionar com seus investimentos e ações diante de tudo que está acontecendo agora na Rússia e na Ucrânia. Como vocês estão acompanhando, Rússia e Ucrânia já estão em guerra há mais de seis dias. Tropas russas invadiram a Ucrânia, Estados Unidos e União Europeia lançaram várias sanções contra a Rússia. Onde que tudo isso vai parar? Com a possibilidade de uma guerra nuclear ou mesmo de uma guerra em termos mundiais, como se posicionar na Bolsa de Valores aqui no Brasil? É hora de vender ou é hora de comprar ações? Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai ver como que investidores profissionais estão se posicionando agora. De forma rápida aqui só para a gente entender o contexto. O que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia e como que isso pode afetar os seus investimentos em ações? Primeiro de tudo existe uma rivalidade histórica aqui entre Rússia e Estados Unidos, desde os tempos da Guerra Fria, quando se vivia uma série de disputas. Muita gente falava que era o capitalismo contra o socialismo. Mas essa disputa da Guerra Fria já acabou e os Estados Unidos venceu. Então a União Soviética, que era a Rússia e vários outros países ali do leste europeu, se desmantevou, ruiu, se foi. Vários países da antiga União Soviética ficaram independentes e muitos desses países independentes começaram a se aproximar da União Europeia e da OTAN. OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma organização militar liderada pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Muitos países da ex-União Soviética começaram a ingressar onde? Na OTAN e na União Europeia. Como ainda existe uma rivalidade entre Estados Unidos e Rússia, a Rússia começou a ficar incomodada porque, além de estar perdendo aliados, Estados Unidos e União Europeia já estão batendo na porta da Rússia com a OTAN. E a Ucrânia, literalmente, é vizinha da Rússia. Em termos simplificados, é isso que está acontecendo. Nesse contexto todo, a Rússia decidiu invadir a Ucrânia para derrubar o presidente ucraniano. E aí tem vários outros problemas. Muitos desses países, como Rússia e Estados Unidos, eles têm armas nucleares. O potencial de uma guerra nuclear, o potencial de a Rússia entrar com forças militares em outros países, como a Polônia. Se invadir a Polônia, a Polônia faz parte da OTAN. E tem uma regra dentro da OTAN, é a seguinte, atacou um membro da OTAN, todos os outros membros da OTAN têm que entrar na guerra para defender esse país. E aí, quem sabe, é o risco de virar uma guerra mundial. Isso tudo que eu falei até agora, só para te dar um panorama geral desse conflito geopolítico, para você poder se vocalizar o que está acontecendo de fato. Aliás, comenta aqui embaixo o que você acha que vai ser o resultado final dessa guerra. Vão conseguir chegar a um acordo de paz nas negociações ou essa guerra vai continuar se aprofundando, vai conseguir uma escala ainda maior. E como isso tudo afeta os seus investimentos em ações na Bolsa de Valores aqui no Brasil? Desde que a guerra começou, muitas Bolsas de Valores do mundo afora começaram a cair. Se tem uma coisa que os investidores não gostam, é incerteza disso que está acontecendo agora. E aí fica a pergunta, o que fazer com seus investimentos em ações diante dessa guerra aí, Rússia e Ucrânia? Primeiro de tudo, não venda nada no desespero. Investimento em ações é um investimento de longo prazo. No curto prazo, muitas coisas podem acontecer. Inclusive, uma guerra como essa que a gente está vendo agora. E essa guerra pode ter consequências muito graves, como pode ter consequências muito rápidas. Pode acabar logo, né? Claro, é uma crise bem grave mesmo. É uma guerra que a gente está vendo ao vivo. Mas com investimentos, a gente precisa saber como se posicionar. Já ocorreram outras guerras, outras crises no passado e as Bolsas de Valores se recuperaram depois. Por exemplo, a gente teve o ataque às Torres Gêmeas no 11 de setembro nos Estados Unidos. Teve guerra no Iraque, guerra no Afeganistão, guerra no Oriente Médio. E depois, as Bolsas de Valores voltaram a subir. Segundo ponto, fique de olho para aproveitar e comprar o que não tiver nada a ver com o que está acontecendo agora na guerra russa e Ucrânia. Quando as Bolsas de Valores entram em pânico, elas caem todas ao mesmo tempo. Caem, inclusive, ações de empresas que não têm nada a ver com uma guerra como essa que está acontecendo agora. E aí que entra a nossa estratégia de investidor. Se a nossa estratégia é comprar e acumular ações de boas empresas, as quedas muitas vezes são grandes oportunidades de comprar barato. A gente tem que pensar o seguinte, quanto que essa guerra vai afetar diretamente, por exemplo, empresas de energia elétrica aqui no Brasil, empresas de saneamento, empresas do agronegócio. Tem várias empresas que vão sentir pouco, né? Energias do Brasil, Taesa, Transmissão Paulista, Sanepar, Sabesp. Algumas empresas, por exemplo, podem até ganhar, porque, por exemplo, o preço das commodities pode subir, pode subir o preço do papel, da celulose, então o Clabin, Suzano, são boas opções. O petróleo já está subindo, então a Petrobras vai ter um aumento de receita com o petróleo um pouco mais alto. Se o dólar subir, empresas que são exportadoras também vão aumentar suas receitas. Preço da soja, preço do milho e outras commodities também podem subir. Aí boas opções, a SLC Agrícola ou Brasil Agro também são opções que podem ganhar nesse contexto de commodities mais caras. Essas são algumas opções de ações aí para aproveitar as oportunidades. Aliás, se você gosta de investir em ações, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para você acompanhar o conteúdo que a gente posta aqui toda semana. Terceiro e último ponto, mantenha o plano inicialmente traçado. Se você estava comprando uma ação que era muito boa e estava num preço interessante já, as quedas vão ser oportunidades de você comprar com desconto ainda maior. Se você já tinha definido antes que 10%, 20% ou 50% dessa carteira é investida em ações, mantenha essa mesma estratégia, não molde ela agora. Essa ideia de comprar com desconto tem uma frase muito famosa do Warren Buffett que ele diz o seguinte, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Em grandes crises surgem oportunidades de você comprar barato e se associar a boas empresas. Da nossa parte, a gente vai continuar acompanhando essa guerra, que é muito grave, e continuar torcendo para que essa guerra acabe o quanto antes. A gente vai continuar acompanhando do ponto de vista dos investimentos, que é o que interessa aqui a parte de educação financeira para o nosso canal. sempre tendo em mente que o nosso comportamento como investidor precisa ser racional na medida do possível. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!